Olá, boa tarde. Nós voltamos a informar você sobre a tragédia em Brumadinho. Agora há pouco, a TV Globo teve acesso com exclusividade às imagens da câmera que flagra o estouro da barragem 1, a barragem de Feijão, na sexta passada. Acompanhe com a gente. Você vê que a onda de lama e rejeitos de minério, ela vem destruindo com uma velocidade impressionante todo o terreno, toda a extensão do solo que vai cedendo e vai engolindo todo o entorno do complexo. Veja a velocidade com que a lama vem avançando por essa parte do complexo em que havia ainda pessoas trabalhando. Ela engole ali toda a parte, você vê novamente o vídeo, o estouro da barragem lá em cima, o terreno todo cedendo e se movendo e a lama já vai transbordando pela mata e vai indo em direção à parte mais baixa do complexo. A gente sabe que a mina de Feijão estava desativada desde 2015, mas o complexo ali funcionava, havia 400 funcionários trabalhando. Esse é um outro ângulo, você vê agora a lama chegando na parte esquerda do seu vídeo. Esse é o braço. Essas são imagens de equipamentos da Vale que foram cedidas. Você vê aí, foram cedidas, claro, pelas autoridades que estão investigando o desastre. Você vê aí esse braço, que parece ser um braço de um guindaste, que nós vimos na imagem anterior há pouco na parte esquerda do vídeo. Agora, por outro ângulo, à medida em que a lama chega, você vê que há na parte direita pessoas trabalhando em carros, tentando sair desesperadas, claro, porque estão vendo a lama. Eu vou pedir até para repetir novamente essa imagem. Aí é uma terceira imagem, a gente vai tentar repetir de novo. Mas essa é uma terceira... Aí você vê novamente a primeira imagem que nós mostramos. A gente vai repetir todas elas. Essa segunda, você vê aí, são imagens da Vale, cedidas para as autoridades que investigam o desastre. Você vê aí nas imagens, na parte direita, a locomotiva carregando minério ainda em ação. Alguns carros que estavam tentando desviar para outra direção, mas tentam dar uma ré porque vê que a lama também chega do outro lado. E você vê que a lama vai derrubando também a locomotiva, que está na parte direita do seu vídeo. É impressionante a capacidade de destruição dessa avalanche, uma espécie de tsunami de lama, rejeitos de minério. Que essas imagens são capazes de mostrar. A gente sabe que a sirene não tocou, segundo o presidente da Vale, porque foi engolida pela lama. A gente vê aí um outro ângulo das imagens. Aí parece ser uma estrada que passa bem pertinho do complexo. A terra vai cedendo e desabando em direção à lama. Você vê toda a força dessa lama agora, nesse ângulo, é muito impressionante. Eu volto a chamar a sua atenção para quem está trabalhando ainda do lado direito. Você vê que tem um carro que tenta recuar. Ele dá a volta ali na parte do alto à direita, mas não vê saída. A locomotiva também, ela agora segue em outra direção, o que parece ser arrastada pela força da lama, na parte direita, no alto do seu vídeo. É como se as pessoas que estivessem trabalhando ali estivessem encurraladas pela lama. E ela vem realmente numa velocidade muito grande, com uma força muito grande. E vendo essas imagens, a gente já tem uma ideia do que aconteceu e da destruição que ela deixou depois. Nós vimos ao longo desses oito dias de buscas, os destroços, a cidade de Brumadinho, as estradas, as casas, os carros revirados. E aí, com essas imagens, a gente tem uma ideia do que foi a força, o impacto da lama em toda essa região. Aí, novamente, você vê a imagem do alto, a barragem de Feijão se rompendo, movendo todo o solo, junto com ela, de toda aquela região. A lama vem numa velocidade muito forte, muito alta, encobrindo toda a mata. E o complexo com os trabalhos. Ainda havia 400 funcionários trabalhando aí na Vale na hora do acidente. Alguns conseguiram se salvar. E você vê, novamente, então, aí essas imagens que dão a dimensão do que foi a tragédia na última sexta-feira. Confirmando o número de mortos oficial, o número oficial de mortos ainda está em 110 pessoas, 238 estão desaparecidas. A Cristiane Leite está no Centro de Operações, o Comando de Operações dos Bombeiros tem informações para a gente. Boa tarde, Cristiane. Oi, Renata. Pois é, hoje completa uma semana dessa tragédia que abalou Minas Gerais e todo mundo, né? Da tragédia da lama, que destruiu vidas, sonhos, histórias. Como você disse aí, no balanço até agora, 110 pessoas morreram, 238 permanecem desaparecidas. Esse número deve ser atualizado numa coletiva por volta das 7 horas da noite. As águas do rio Paraupeba estão escuras, cheias de rejeito de mineração. A cidade de Pará de Minas já suspendeu a captação de água por causa do risco de contaminação. Na última sexta-feira, a 1h37 da tarde, a Defesa Civil foi notificada do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. Sirenes não tocaram. Era hora do almoço. Funcionários da mineradora Vale, moradores e turistas que estavam aqui na região não tiveram tempo de fugir da onda de lama que tomou conta de tudo. Foram 12 milhões de metros cúbicos de rejeito despejados. Renata. Obrigada, Cristiane. A gente volta a lembrar que essas imagens desses equipamentos da Vale foram cedidas pela empresa, para as autoridades que estão investigando todo o desastre, você vê aí agora. E a gente vê, né? Isso aconteceu mais ou menos por volta do meio-dia e meia, meio-dia e 28 hora local e a Defesa Civil foi avisada quase uma hora depois, às 13 horas e 37 minutos, de acordo com a Cristiane Leite. Você vê novamente aí as imagens da lama chegando à esquerda, tomando conta de todo o complexo, invadindo por vários ângulos, por vários lados, todo o minério que estava estocado e também o pátio onde as pessoas trabalhavam, com carros, caminhões e por onde passava também uma locomotiva. A gente volta a qualquer momento com mais imagens, novas informações, a cobertura completa no Jornal Nacional. Até já. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.